Bem vindos a mais um vídeo amigos, hoje estamos aqui para fazer um vídeo da hora, eu abri a loja do meu celular e vi o jogo mais popular, só que a minha loja não está registrada no Brasil, a loja está registrada no Canadá, caso você não saiba, eu e a Sanji estamos morando aqui no Canadá, então vamos ver qual é o jogo mais popular aqui no Canadá, o jogo que está fazendo mais sucesso e vamos ver se esse jogo é da hora, deixe seu like e mano, dê sugestões aí de vídeos que vocês querem ver aqui nesse canal de games, porque nós somos gamers, ok? E bora aqui ver se está da hora esse game, que eu nem sei qual é na real, vou ver agora, bom galera, o jogo é esse aqui ó, Sandballs, vamos lá, vou começar aqui com vocês, eu não joguei nada, está no level 1, mas parece ser fácil, eu tenho que botar meu dedinho aqui, ah, da hora, curti, tem que fazer as bolinhas chegar no caminhão, é só isso, é simples, é fácil, a gente vai passando de fase, da hora, eu adoro joguinhos assim mano, são joguinhos para não se estressar, quando não começam as propagandas, espera aí que me deram dicas sobre propagandas, propagandas, ótimo, é para desligar o wi-fi e a internet né, vou fazer isso, é sério Ou não, será que eu sou uma pessoa muito ruim se eu não dar o AdSense para essa pessoa que produziu o jogo, não faça isso, é a mesma coisa que você bloquear o AdSense aqui do canal, vamos assistir as propagandas Sério Ou não, enfim, é irritante, propaganda demais e irritante Bom, level 2 agora mano, agora deixa eu ver, hum, será que não pode se, ah, é para se misturar aqui essas bolinhas com essas bolinhas, aí mistura aqui, elas vão ficar todas coloridas e aí leva para o caminhão E show, mais um level feito, perfeito, vamos para o terceiro Bom, vamos lá, agora manos, tem o sistema das chavinhas que tinha no outro game que a gente fez o vídeo semana passada, semana passada não né, foi a semana do vídeo de futebol lá Mas olha só, ele está me dando a dica que é para mandar para cá, para mandar para cá, yes, e a gente vai fazer pesar esse negócio eu acho Ai, eu dividi, acho que deu ruim, corta, vem tudo para cá, vem tudo para cá, isso, agora acho que é fácil Será que vai seguir o caminho? Ai, ai, corta lá, corta lá para vir todo mundo, não veio todo mundo, veio todo mundo, não veio todo mundo, vai vir todo mundo? Beleza, agora eu tenho que fazer um caminho, é só fazer esse caminho aqui, não é? Veio todo mundo para a chavinha e agora bora ser feliz aqui no caminhãozinho Todo mundo, todo mundo, todo mundo, estoura o pneu do caminhão, show, 3 estrelinhas Ah, iniciozinho é fácil, é delícia né mano, aí passa lá para o level 10 já é um negócio meio embaçado Bom, agora vocês estão vendo que tem um buraco ali, mas vamos seguir, por enquanto a flechinha ele está pedindo para a gente fazer isso Hum, é um cano, vai entrar ali, saiu ali, ai, bomba, nossa que da hora mano, nossa que da hora, vai Vai pesar o negócio, vai todo mundo lá, espera que todas essas bolinhas estejam aqui, caramba mano, a gente tem que fazer muitas bolas Tá, convertemos essas bolinhas, convertemos essas também, é só seguir o fluxo, cambada, não tem mistério Agora vai, nossa, vai dar muita bola mano, que caminhão que vai ser esse? Vamos lá, vamos quebrar mais um negócio aqui, ai, ficou um monte de bola para trás eu acho, esperar todas elas descer Mano, pior que não dá para voltar, tá ligado? Entra todo mundo pelo cano de novo Nossa Isso aqui é só seguir reto também Pega o baúzinho, cai lá embaixo, chegou no caminhão, meu Deus Deu 3 estrelas? Ah, mentira Tá descendo mais bolinha Tá descendo, tá chegando a turma Tá chegando a turma, ah, agora rolou 3 estrelas, boa Ganhamos o presente grátis, só que tem que assistir um vídeo Ok Depois de mil horas assistindo vídeo, ganhamos bolas Bom, cada level que a gente completa, vai enchendo a porcentagem de um caminhão Será que a gente vai poder trocar de caminhão? Tô curioso Beleza, temos uma chavinha, level 5 Ele tá pedindo pra gente botar pra baixo só, agora eu não entendi Não posso pegar essas bolinhas? Ah, tinha a bolinha lá do outro lado, agora não vai dar pra pegar lá não Mas tudo bem Pegamos a chave, eu acho que agora não vai rolar 3 estrelas hein galera, tô sentindo Bota todo mundo pra cá Vem todo mundo, ai ficou bolinha pra lá Ficou bolinha pra lá Vamos tentar aqui resolver o negócio Cai todo mundo, cai todo mundo Fechou Agora desce todo mundo no caminhão Será que vai dar 3 estrelas? Putz Como é que eu vou pegar aquelas bolinhas do lado? Bom, eu não vou repetir o level porque estou fazendo só pra gente ver qual é do jogo Mas se você quiser aí se aventurar em casa Boa sorte Aparentemente não é mais bola Mas a gente tem que cavar igual Agora, cara Aí que tal? Como é que a gente... Será que dá pra fazer assim? Yes! Deu certo por um fiozinho, vocês viram? Agora é só seguir o fluxo Agora esse aqui vai pra cá Caramba, mano Notificação do... O negócio tá atrapalhando Isso Esse aqui vem pra cá Esse vem pra cá Mandar o medinho de perder Não quero perder minhas pedrinhas preciosas não Esse vou mandar direto pra cá Esse pra cá Mano Esse aqui se encontra aqui Esse aqui se encontra aqui E agora Seja o que Deus quiser pro caminhão Nossa Vai estourar todas as rodas Fechou? Eu acho que conseguimos três Ele foi embora Coletamos mais presentinhos E eu... Cliquei no vídeo sem querer Bom Aparentemente era um level de bônus Né? Então agora a gente continua a nossa história aqui Vou fazer aquele esquema Será que vai rolar? Eu acho que tem que fazer assim, mano Tem que mandar pros dois lados Ah, sem necessidade na real Ia chegar no mesmo lugar Mas quando eles botam dois lados Eu fico assustado, ó Eu... Ó, ainda bem que foi mais bolinha por ali Porque eu quero fazer pros dois lados, entendeu? Ó, trouxemos até aqui É, vai ter que se encontrar todo mundo Não tem esquema É só pra enganar Trouxa que nem eu Fico fazendo aqui o negócio trouxa, mano Ah É só seguir o caminho normal da parada Aí ficou bolinha pra trás Ficou bolinha pra trás Agora a gente vai fazer um caminho Olha aqui Todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Bolinhas Pelo amor de Deus Quebra mais Quebra mais Vem todo mundo Senão vai ficar gente lá pra trás Ah, vai Mano Fiquei meio cabreiro com isso Nossa, eu jurava que ele ia dar três, mano Sério, na moral Foi bom Quase fechamos 100% o caminhãozinho Continuamos Ganhamos mais 35 diamantes Ah, peraí Pega novas bolas Eu já consigo pegar? Vamos testar aqui Ah, mentira É só isso Bom, tem várias bolas aqui pra desbloquear Se a gente quiser pegar essa A gente tem que assistir Ou usar os nossos diamantes Não Ah, não Vou abrir agora Eu gastei diamantes Ah, olha só Que da hora, mano Eu gastei os diamantes E aí abriu um É meio cubo Isso aqui não é bola, né Mas eles estão chamando de bola aqui Fechou Vamos assistir mais propaganda Que tá fácil Tá uma delícia Bom, estamos de Bolas novas É, ficou meio estranho isso Continuamos Ó, isso aqui já tem vários esquemas Já estamos no level 7, galera Começa a dificultar As paradas Nossa, eu acho que eu devia ter feito o caminho inverso Eu fui Burro Deixa eu ver se eu consigo recuperar Ah, deu pra recuperar mais ou menos Ficou bola presa pra caramba Ela agora me dei mal Aí encosta Puxou Fazer aqui no meio, ó Cai, 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 cai Deu, 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 deu tempo Deu tempo Agora segue todo mundo aqui O esquema Vai quebrando Fechou O problema é que ficou bola pra caramba lá pra trás, mano Então eu acho que não vai dar 3 estrelas nesse level Yes Mano, inacreditável De nada vai dar ruim Hum, baú Adoro baús Deixa eu ver aqui Eu tenho 3 chaves Não sei se eu tenho Hum, 40 diamantes Ok, diamantes a gente troca por bolas Atualmente Aparentemente Será que tem um diamante Tipo um baú que vai ter mil diamantes Ok, 65 me deixa satisfeito Eu tô feliz com meus diamantes E se eu assistir um vídeo Eu ganho mais 3 3 3 Chaves Não Não, obrigado Não, obrigado Eu falei não, obrigado E agora completamos 100 Ai, não deu 100% ainda No ADS Eu não quero Será que eu aperto aqui? Será que isso aqui é É um É pra me pegar? Ah Eu quero comprar 3 dólares do jogo Nem ferrando Collect Nossa, mão de vaca né mano Ok, vamos lá Agora Level 8 É com uma bola Que se transformou em bolas Cubos Mas eles chamam de bolas Então enfim Continuamos com bolas Boa Vamos lá Vamos converter essas outras Bolas cubos Já faz Ai, aqui já deu ruim Eu já perdi bola aqui galera Poxa vida mano Bom, vamos tentar continuar com essas aqui então Beleza? Estão todas aqui Agora é só seguir aqui o caminho mágico Por favor Não se percam Minhas bolinhas queridas Ai não Ficou um monte travada Peraí Mas dá pra recuperar isso aqui Dá pra recuperar isso aqui Show Ui Fiz cagada aqui manos Eu Tentei Botar pra baixo Pensei que eu conseguia ver mais o mapa aqui Mas não Eu tenho que ir na raça mesmo E escolher o que dá aqui Vamos devagarinho Boa É só seguir reto Que vai cair na boca do nosso caminhão 3 estrelas 3 estrelas Deu certo Bom, é importante falar que talvez esse jogo esteja em alta na Play Store do Brasil também Apesar de eu estar jogando no iPhone Porque eu estou jogando com o celular da Sanji Porque é mais fácil de gravar Eu vi que esse jogo estava popular na Play Store Que é no Android Eu A minha conta do Android é canadense Né Está registrada aqui no Canadá E eu vi que esse jogo estava em alta em primeiro lugar Mas talvez no Brasil também esteja Não sei Ok Então fica a dica aí 100% Caminhãozinho completo Meu Deus Será que Peraí Pega um carro Vamos lá Olha Para eu pegar um carro eu tenho que assistir vídeo Tudo bem Ok Temos um carro Barra caminhão novo E vamos coletar os nossos diamantes Beleza Level 9 Vamos seguir o nosso caminho aqui sem problemas Espero eu Vai ficar um monte preso aqui Viajei Ai Vai filhão Cai aí Caiu Caiu Agora esse aqui tem que cuidar Está vendo que ele está mais levado para o lado esquerdo Pelo menos para o meu lado esquerdo aqui Eu acho que eu tenho que levar a galera mais para cá Ou não Ou Gosh Então cai todo mundo Cai Desgrama Desgrama Cai Como é que eu vou fazer isso Ai Entalou o negócio mano Entalou o negócio Acho que era para o outro lado Agora ferrou total Enfim Vamos ver o que vai rolar aqui Talvez ainda dê 3 estrelas Mas agora eu acho difícil mano Se der 3 estrelas é muito estranho É Meu Deus Estreia de caminhão novo Só 2 estrelas Ah olha só O próximo carro é carro de polícia Da hora A gente tem que encher 100% novamente Vou pegar bolas novas Vamos lá Fazer aqui Aleatório Ah agora uma bolinha daquelas Nossa eu tinha essa bola quando era criança mano É tipo parece Ela que tem uns negocinho Enfim Essa vocês estão vendo aí Ok vamos lá Nossa tem um monte de bomba aqui velhos Vai explodir Explodiu tudo E eu perdi minhas bolinhas Agora Nossa agora deu muito ruim Agora se rolar 2 estrelas é muito Você vê que elas começaram a cair ainda aí Show E aí Quebrou o negócio Tem um baúzinho aqui Vamos tudo no baú Ah não quero perder Aqui ó Agora é só cortar aqui Vai que vai Vai que vai que vai Vamos Estourou Estão vivas ainda Só que aqui a gente tem que cuidar Desce todo mundo aí filhonas Acho que desceram hein Eu acho que desceram Vamos pro centro Meu Deus Ah ok Continuamos o nosso caminho aqui Vai não pode coisa aí não Cai aí não filho A gente pode até cortar caminho Eu tô viajando né Vamos Explodiu Desceu todo mundo Agora vai cair todo mundo Vai Acho que dá 3 estrelas Cadê minhas bolinhas Tem uma bolinha Cai Não Tadinha Ele deixou a bolinha O motorista safado Enfim eu tenho um presente graças Eu tenho que assistir o vídeo E eu vou assistir aqui Vocês não vão ver Eu vou ver porque eu gosto De ver propagandas Mentira Verdade Mentira Vou coletar meu presente Merecido Depois de assistir o vídeo De quase um minuto Pô mano Eu queria pegar esse carrinho De polícia logo hein Acho que não vai dar tempo aqui Porque vai ficar um vídeo Muito longo Mas enfim Vamos fazer mais alguns levels aqui Ah esqueci do lado aqui Dá tempo Dá tempo Dá tempo Ai como elas não se converteram Deu ruim Eu matei as bolinhas Gente Não Gente Eu matei as bolinhas Eu tenho que repetir Vamos lá Vamos repetir Ah Pera ai Vem aqui Nossa me assustei Pensei que tinha começado desde o inicio Tá deixa eu fazer uma caída aqui Pra todo mundo ficar junto Bom Não podemos ir nesse negócio ai Porque aparentemente ele é do mal Só que Temos essas bolinhas aqui Que vão se encontrar aqui Família reunida de novo Família das bolinhas Agora elas Vem pra cá todo mundo E Seguimos viagem galera Ai Ficou pra trás Eu pensei que ia dar tempo De eu arrastar o dedinho Não deu Que bosta Vamos lá Encontrar amiguinhas Bom Aqui é só seguir reto Eu acho Sem muito Ah não Tô perdendo a bolinha Duas estrelas Ah Dói do coração né Sério Não dá vontade de voltar e fazer de novo Só não tô fazendo porque é vídeo Vamos lá Caninho do Mario Entra no cano Sai do cano Temos dois lados Oh Encosta ai Ai Ficou pra trás já mano Eita lasqueira Tá Vem pra baixo Vem pra baixo Putz ficou muito pra trás Ferrou Esse aqui Esse aqui é uma estrela de certo Tô vacilando muito agora Vem cá Eu quero todas as bolinhas possíveis Já perdi um monte Entrou todo mundo Formou mais Vamos descer Agora eu não sei o que vai acontecer aqui Cara Todo mundo tem que vir pra cá Ó Só fazer um grande Buraco E Não perdi nenhuma bolinha Carrinho Três Respeita Três Bônus level Então assim É pra gente fazer Bastante Moedinhas Moedinhas não né Parece diamantes aqui né galera Parece um diamantezinho Mas tem que ser rápido aqui ó Não pode dar mole Dá até pra jogar com os dois dedos Eu acho Será que ele aceita Nossa Que delícia Vamos com os dois dedos aqui E agora tem um grande Encontro aqui Maravilhoso Olha isso Vai entupir meu caminhão em top Assim que eu gosto 107 esmeraldinhas Show Level 13 Bora lá Conseguimos Fácil Que tava tranquilinho Pegou a chave Completei uma chave E aqui Se eu seguir Reto Pá Fica pra trás não Igona Se eu seguir reto aqui galera Eu acho que é né Ele era só pra enganar a gente Ó Vamos seguindo Pera aí Ninguém 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 Fica pra trás Todas as bolinhas juntas Eu gosto de ver família unida Isso aí Fechou Ah mano Acho que aqui não tem problema A gente abriu o cerco aqui ó Vai De toda Forma Vai cair todas Ou não Ai Que triste Que elas caíram pro lado Mas deu 3 estrelas Isso que importa Eu vou abrir esse presente Vamos lá 45 25 E 45 Bom galera Vamos ficar por aqui Com esse vídeo aqui De Sandballs Esse game que está em alta Na Play Store Aqui do Canadá E eu achei da hora essa série Tipo não é que é uma série Mas eu vou começar a fazer toda semana Eu vou pegar o jogo que está em alta Em primeiro lugar Se for o mesmo jogo Obviamente eu vou pegar o que está em segundo lugar Os jogos que estão se destacando Por aqui no Canadá E vou trazer pra vocês Provavelmente no Brasil também esteja se destacando Né Não sei Enfim Se você conhece o jogo Bota no comentário E vai ser um novo quadro aqui do canal então Jogando jogos populares Mobile Inventei agora Mas eu gostei Sério eu gostei E fiquem tranquilos Vai ter Minecraft Vai ter vários outros jogos de videogame Assim que lançar jogos legais A gente vai trazer aqui Se você quer ver alguma série famosa Que já não é tão nova Pode comentar Que eu trago pra vocês Não tem problema Eu gosto de jogar videogame E eu quero trazer pra vocês Esse tipo de conteúdo Ok Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Amanhã Eu acho Que a gente tem mais vídeo Não posso prometer nesse canal Mas vou fazer o máximo Vou fazer o máximo Se inscreve aí tá Tchau